Ele, o nosso querido, que eu já falo, prefeito desde já, José Bonifácio! E também a nossa vice, Magdala de Tamoios. Chega aí, Zé! Pô, pedala. Cadê a música? Sai da chuva, menino. Você é forte, você pedala, eu tenho certeza. Sai da sua chuva! Eu sou, Zé Bonifácio, eu sou, doce, doce. Zé Bonifácio, eu sou, Zé Bonifácio, eu sou, doce, doce. Isso é benção! Zé Bonifácio, eu sou, Zé Bonifácio, eu sou, doce, doce. É sinal de muita benção que vai cair sobre nossa cidade. Eu não quero saber de Facebook, eu quero saber da turma que está aqui. Olha, olha que coisa maravilhosa. Hoje foi mais um dia muito especial, muito especial. Vamos lá pro Tangará. Fizemos outras atividades, teve negócio de gravar pra televisão, teve esses compromissos que essa turma fica pensando, que a gente não teve o que fazer, não. A gente tem que ter contato é com vocês, cada um. E vem o outro dizendo que eu tenho que andar pra lá. Eu ando pra onde eu quiser. Aqui, aqui, aqui. Eles acham que vão dar ordem pra gente. Olha lá. Aí, aqui, aí, aqui. Você já está um mês comigo, já devia ter se acostumado. Não se acostumou ainda. Gente querida, eu estou com os óculos embaçados. Eu vou ficar sem óculos, então. Olha aqui. Que coisa maravilhosa, hein? Puxa vida, vocês, cada dia, cada dia me surpreendem mais. Deixa eu olhar o pessoal lá de cima. Olha lá, olha lá. Eu quero muito pedir. Olha, hoje a gente viu uma cena aqui. Vocês tiveram um comportamento extraordinário. Quando a gente estava terminando o nosso encontro, a nossa caminhada vindo lá do Tangará, pra vir pra aqui, pro shopping, Nós encontramos com pessoas que estão envolvidas na campanha do nosso adversário. E o comportamento foi exemplar. Tanto de vocês, quanto deles também. Então, nós precisamos criar esse clima de fraternidade. A disputa é no campo político. Não é no campo pessoal. Por quê? Essas pessoas que estão em outras campanhas, são nossos vizinhos, são pessoas conhecidas, alguns são das nossas igrejas. E terminada a campanha, todos seremos pessoas que vamos conviver aqui em Cabo Frio. E precisamos trabalhar pra todos. Eu tenho dito. Nós, se Deus quiser, vamos ganhar as eleições no dia 15. É claro, é claro que a eleição só se ganha às 5 horas da tarde do domingo, dia 15. Até lá, a gente tem que continuar trabalhando muito. vocês me ajudando, pedindo a mais um, falando com aquele que está desanimado, que não acredita em ninguém, falando na igreja, no transporte, no mercado, fazendo uma compra, aonde vocês estiverem andando, procurem trazer mais um. Faltam só nove dias, é isso? Nove. Nove dias. Nove. Olha, a gente vai piscar o olho, vai fechar o olho, quando abrir, já está no dia 15. Falta pouquinho. Olha a maluquice que está lá nos Estados Unidos. Pelo menos até ainda agora, que eu fui consultar no Google, ainda ninguém sabia quem era o presidente de lá. Então, lá ainda tem esse negócio de tapetão. Aqui não, a urna eletrônica, rapidinho, a gente vai saber. Às 7, 8 horas da noite, a gente vai mais ou menos saber quem será o prefeito de Cabo Frio. Quem será o prefeito de Cabo Frio? Se a competência vai fazer a competência vai fazer a competência Olha aqui. Eu quero... Vocês sabem, vocês sabem que ninguém faz nada sozinho. A nossa campanha está maravilhosa. Olha, na brincadeira não, se eu não fosse candidato e eu tivesse assistindo de fora uma campanha tão bonita como essa, eu ia ter uma inveja aquela inveja boa, né, que a gente tem às vezes, não tem? Não é aquela inveja que a gente quer destruir aquilo que a pessoa faz, não. Mas, gente, eu fico pensando o que que os nossos adversários não devem estar falando. Que inveja eles devem ter dessa campanha maravilhosa! E a gente... Para com essa música, pelo amor de Deus! Aqui! Que é o somoplasto aí! Desliga esse som aí, por favor! Não bota mais não! Eu não gosto de falar com esse som me perturbando, não! Eu quero conversar com o pessoal. Não vou falar muito, não, porque está chovendo. Ou então, eu vou falar muito até a chuva passar para vocês poderem ir embora sem se molhar. Vamos ver, vamos ver, vamos! Deus é que sabe! Deus é que sabe! Está mandando essa chuva para abençoar, eu tenho certeza disso. Deus tem me abençoado, Deus tem me abençoado em todos os momentos da minha vida e nos últimos dois anos as bênçãos caíram sobre mim. todos vocês sabem, e aí tem adversários que ficam mexendo nisso, parece que querem o meu mal. Eu não quero o mal de ninguém, de nenhum dos meus adversários. Vocês sabem, eu há dois anos fiz uma cirurgia muito complicada de um câncer na cauda do pâncreas. E como é que eu estou aqui hoje? Com essa disposição, acordando cedo todo dia, começando a trabalhar, falando com um, procurando outro, gravando para a televisão, acordando para ir no mercado, tendo cuidado de não me deixar contaminar com esse coronavírus que é uma desgraça, uma tragédia que caiu sobre a humanidade. Deus tem me poupado mais uma vez. A bênção que eu tenho recebido, as forças que eu consigo ter para sair todos os dias. Às vezes as pessoas brincam hoje, alguns estavam brincando, você está andando muito rápido no tangará para o jardim, a turma não está acuentando, os mais jovens já estão com a língua de fora. É claro que essa energia não é minha. essa energia vem de Deus que tem me abençoado. A minha cura é o ânimo que os profissionais, os médicos intercederam, mas Deus, pela mão dos médicos, pode operar a minha cura. E eu só tenho a agradecer a Deus. Eu não tenho condição de pedir a Deus mais nada. Eu não tenho condição de pedir a Deus que me dê a vitória. Ele é que sabe, Ele é que sabe que vai conduzir cada cidadão e cidadã de Cabo Frio no dia 15 de novembro para saber se Cabo Frio vai ou não ter um prefeito que tem experiência, que tem disposição, que tem sido abençoado, que foi eleito prefeito a primeira vez com 31 anos de idade, com muita garra, muita determinação para trabalhar. E agora, com 75 anos de idade, Deus tem me dado a mesma energia daquele jovem de 31 anos que se elegeu a primeira vez prefeito de Cabo Frio. Aplausos